Em Queluz, na região do Vale Histórico, o prefeito reeleito da cidade, Laurindo Garcês, do PSDB, acabou dando mau exemplo para a população. Dá só uma olhada. Sem máscara, que é um item obrigatório nessa pandemia por conta do coronavírus, e acabou cumprimentando eleitores, comemorando a vitória ao lado de apoiadores na região central da cidade. Laurindo recebeu 62% dos votos e segue no cargo pelos próximos quatro anos. Entre os prefeitos reeleitos, Tales Gabriel, do PSDB de Cruzeiro, teve o maior percentual de votação da região. Ele foi escolhido por 71,53% dos eleitores que foram às urnas no domingo. Ao vivo, eu converso com o prefeito via internet, está lá em Cruzeiro. Tales, boa tarde, parabéns pela vitória, pela reeleição. 26.500 votos para você, uma votação histórica na cidade. Seu principal adversário ficou com 9.700, o segundo colocado. A que você atribui essa votação tão expressiva nesse momento de reeleição, prefeito? Primeiramente, agradeço aos eleitores de Cruzeiro que nos confiaram esse mandato, esse novo mandato, essa votação expressiva, votação histórica, tanto em número quanto em percentual. A maior votação da história de Cruzeiro. Eu atribuo principalmente ao trabalho realizado até aqui. Nós conhecemos a realidade de Cruzeiro de 2016, e foi baseado em muito trabalho que nós fizemos na recuperação financeira do município, obtivemos as certidões negativas de débito da cidade, o que possibilitou com que nós voltássemos a assinar convênios com o governo do Estado, governo federal, e isso transformou a cidade nesses últimos anos em um canteiro de obras. A gente conseguiu investir bastante em infraestrutura, pavimentação nos bairros, não menos importante a questão da saúde, que a gente investiu bastante também, recuperação dos nossos postos de saúde, ampliação. É um trabalho muito forte agora neste momento da pandemia, no qual a gente fez a inauguração de hospital de campanha, recuperamos um prédio próprio, no qual está funcionando o hospital de campanha, inauguramos 10 novos leitos de UTI, enfim, é um trabalho conjunto em todas as áreas, e isso eu acho que foi validado pela população no último dia 15. Agora, uma das maiores preocupações, sem dúvida alguma, é com a pandemia, e a cidade teve um problema muito grande com o dengue aí, a gente teve muito caso e um problema seríssimo. O que o senhor pretende fazer na expectativa que se tem até de uma possível segunda onda e quanto à questão sanitária do município, que é muito importante, prefeito? São duas questões importantes, como você bem disse, Nicolini, a primeira delas é a dengue. A dengue virou uma política pública permanente, eu fui perguntado sobre isso esses dias, a dengue virou uma política pública permanente. Então, hoje nós temos um contingente de agentes que trabalha diariamente com estrutura para que a gente possa prevenir a questão da dengue. Nesse momento agora, um pouco mais chuvoso, a gente já voltou, inclusive, com a atividade do carro fumacê, para que a gente consiga conter o avanço dos números de casos, e, consequentemente, também a questão da pandemia, que todo o trabalho ele continua, todo o trabalho ele continua, apesar da retomada comercial, a retomada da questão econômica, isso faz com que as pessoas tenham mais contato, mas a gente está estruturado, como eu disse, com o hospital de campanha funcionando, e também com os leitos de UTI dobrados, saímos de 10 para 20, e também leitos de suporte ventilatório. O que nós prezamos aqui, Nicolina e amigos, é que as pessoas que, porventura, sejam contaminadas com a questão do Covid, elas tenham condição de tratamento. E foi nesse sentido que a gente trabalhou, haja vista que perdemos vidas aqui, obviamente, mas foi entre as cidades aqui da região, do Circuito da Fé e Vale Histórico, proporcionalmente, é uma das menores, né? Foram 35 pedidos que nós lamentamos, mas entre Guará e Lorena, foi a menor. Prefeito Tales Gabriel, a gente vai ter outras oportunidades aí, boa sorte nesse seu segundo mandato, até uma próxima oportunidade. Obrigado, Nicolini, grande abraço. Muito obrigado. E olha, eu lembro você que o debate do segundo turno para a Prefeitura de Taubaté, acontece nesta quinta-feira, hein? Na tela da Band, você terá ao vivo, a partir das dez e meia da noite, um debate. Você também poderá acompanhar as propostas dos candidatos Lorene e Saude durante uma hora e meia. O programa é uma parceria com o jornal O Vale e terá transmissão simultânea pelos canais digitais da Band Vale e também pelas rádios. Band Vale FM, 102,9 e 98,5 para toda a região. Em São José dos Campos, está prorrogada mais uma vez a campanha da vacina contra a paralisia infantil. Os moradores têm até 30 de novembro para levar as crianças para imunização nas unidades básicas de saúde. Até agora, São José dos Campos tem apenas 22% do público-alvo vacinado contra a paralisia. É muito pouco. A meta é 95%, ou seja, quase 35 mil crianças. A campanha de vacinação contra o sarampo e a multivacinação também vai até o fim do mês. Isso vale para toda a região. No caso do sarampo, deve tomar vacina. Bebês a partir de seis meses e jovens de 29 anos que não tenham as duas doses. Também adultos de 30 a 49 anos de forma indiscriminada. Imagens de Campos do Jordão. Permômetros com 19 graus nesta terça-feira que também começou com muita chuva na Serra da Mantiqueira. As temperaturas caem nos próximos dias, hein? Depois do intervalo, tem mais Bande Cidade. Continue conosco agora, uma da tarde, seis minutos.